Eu não aperto de saudade do meu tamborim Molei o pano da cueca com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para uma caçã E cantei a minha vida na avenida de formação Eu não aperto de saudade do meu tamborim Molei o pano da cueca com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para uma caçã E cantei a minha vida na avenida de formação Vai manter a tradição Vai meu corpo tristeza pelo chão Vai manter a tradição Vai meu corpo tristeza pelo chão Fazer estandarte com as minhas barulhas Fazer com o destaque da nossa cidade Do nosso desacerto, do nosso enredo Vai meu sonamento, do nosso desejo Vai manter a tradição Vai meu corpo tristeza pelo chão Vai manter a tradição Vai meu corpo tristeza pelo chão Tchau, tchau